Salve, torcedor atleticano! Bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, tarde desta quarta-feira. Deixa eu ver onde está meu dronezinho ali. Subir mais um pouquinho. Estou vendo ele lá já. Quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Daqui a pouco tem jogo do Galo. O Galo vai enfrentar o Fortaleza no Mineirão. Fortaleza que ganhou do Galo lá na primeira rodada do Brasileiro, no próprio Mineirão. Então, todo cuidado é pouco. É um time bem armado. Que joga, gosta de sair para o jogo também. Não é um time que vai ficar na retranca. Provavelmente, joga bem o Fortaleza. Então, temos que tomar cuidado. Deixa eu ver onde está o moitão aqui. Do blindaste número 5. Da grua número 5. Ela está ali. Então, agora já fica mais tranquilo. Dá para entrar por lá. E acompanhar um pouquinho da parte interna. Vamos ver se... Vou usar aqui só como um atalho mesmo. Porque não tem grandes trabalhos acontecendo por aqui, não. O pessoal está mais ali. Cara, cadê meu drone ali? Não estou... Tentei ver ele aqui. Agora eu vi. Vou passar pela parte de fora aqui mesmo. Vai ficar mais fácil. Vamos lá para a parte baixa. Acompanhar os impactos das chuvas. Daquele temporal que caiu por aqui. Aqui na parte baixa do córrego. Hoje de manhã tinha uma bomba de concreto lá. Vamos ver se ela permanece por lá. Só que agora... Ela está por ali. Aconteceu uma concretagem ali na frente. Vamos chegar até lá. Deixa eu circular aqui. Conferir a grua. Vamos lá. Acompanhar a concretagem que aconteceu. Aqui no prédio 2. Prédio onde ficarão as torcidas organizadas. A primeira concretagem aqui do prédio 2 aconteceu hoje. Acredito que... A chuva não é um problema para a concretagem. Após jogar no concreto ali. Está prontinho. E é sinal de que daqui a pouco teremos os jacarés por aqui também. Tem um caminhão. Acho que está com uma viga jacaré lá do lado de fora. Não sei se é para essa área. Mas tem peças dessas também. Aguardando serem instaladas aqui na parte de dentro. Deixa eu achar o melhor lugar para eu ficar. Confirir aqui a grua. A outra é o tempo inteiro. Não tem como fugir disso não. Quando a gente está narrando os vídeos aqui. Enquanto está voando. Tem que ser desse jeito. A não ser que eu fizesse o áudio depois. Ficaria um pouco mais fácil. O registro aqui. Sem ficar preocupando com a grua. Que eu já saberia que está tudo ok. Depois de ter feito o voo. Então. Enquanto eu fizer dessa maneira. É assim que vai ser. Olha onde a grua está lá. O moitão dela está pendurado logo ali à frente. E aqui está o piso. Recém concretado. Concreto recém colocado aqui. No prédio 2. Vamos avançar com o concreto. Provavelmente em todas as áreas ainda. Isso aconteceu aí. Entre o período que eu filmei e agora. Mas como a bomba ainda permanece ali no local. Tem um caminhão lá. A betoneira está parada nesse momento. A bomba parece que está subindo de novo. Erguendo o braço ali. Vamos acompanhar se ela vai voltar para cá. Ainda não dá para saber não. Então. Devem avançar na concretagem dessa área. Enquanto ela na frente. Ainda estão concretando os vãos das arquibancadas. Então deve demorar um pouco mais também. As peças ali. Nas partes de curvas. A gente percebe que a montagem também. É um pouco mais lenta. Do que a montagem naquelas áreas mais retas. Como na lateral do campo lá. Foi assim lá no prédio 4. Na outra esquina lá do outro lado. Então tudo indica que será da mesma forma aqui também. Deixa eu ficar na outra varandinha aqui. Só que aqui está molhado. Olha. Vai escutar o barulho da água aqui. Aqui tem dois dedos de água aqui no cantinho. Estou de chinelo. Vim até de chinelo agora à tarde. Então lá a concretagem vai acontecer também. Tem que ficar de olho na grua 3 lá. A bomba vai subindo de novo. Talvez. Devam começar aqui ó. Tem um concreto que já foi colocado ali na amaceira. Acredito que vão usar nas áreas. Ali mais afastadas né. Daqui a pouco a bomba vai mandar concreto pra cá também. Vamos torcer pra gente conseguir acompanhar essa concretagem acontecendo. Que é onde a ficação fica mais legal né. Olha lá. O rapaz vai no carrinho ali. Imagina já é complicado andar no meio das ferragens ali empurrando o carrinho. Está chegando até o finalzinho aqui. Talvez onde a bomba não alcance. Aqui bem no finzinho aqui ó. O rapaz colocando ali parece com os espaçadores. E nesse cantinho aqui ó. A bomba não alcança. Parece que é aqui. Que vão. Estou seguindo o cara aqui. O drone está paradinho. Estou mexendo só com a câmera né. Então chegou até o cantinho aqui. E acredito que aqui seja o local. Vai deixar um carrinho aí cheio pro rapaz. E vai levar o outro vazio. E vão ir fazendo essas viagens aí. Então se você for membro de uma das torcidas organizadas. Essa é a visão que você vai ter do campo. Sentado em um dos degraus mais altos. Sentados não né. Porque a turma não senta não. É o tempo inteiro gritando, cantando, pulando. Então é essa visão que você vai ter do estádio. Em primeira mão. Quando você estiver sentadinho por aqui ó. A cobertura vai tapar ali de certa forma também a vista. Agora há pouco. Estava dando pra ver o topo da Serra da Piedade. Que estava acima das nuvens né. Acabou. Agora já não dá mais. Eu fiquei esse tempo inteiro que eu mostrei todos esses lados aqui. Eu estava com o drone parado no ar. Paradinho na posição. Só girando aqui em torno do próprio eixo. E girando a câmera também ó. Procurando as coisas no entorno. Achei um lugar seguro. E lá deve ser o próximo local de instalação dos degraus. Diferentemente dos outros prédios. Vão começar provavelmente pelas esquinas. E lá no prédio 4 foi o último dos 3 locais a serem colocados. Colocaram o primeiro. No prédio 5. Depois no 8. Depois no 4. E depois terminaram ali no 3. Eu vou então saindo aqui agora. E finalizando por aqui também mais um dos vídeos de hoje. E se vocês gostaram desse vídeo deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano. Para o atleticano um grande abraço e até o próximo voo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.